Boa tarde, na tarde do dia 8 de janeiro de 2024, recebemos denúncia anônima, dando conta de que a motocicleta furtada na cidade de Chalé estaria na zona rural de Itaparulho. Diante de tal informação, deslocamos até o local onde conseguimos apreender o veículo. Na ocasião também identificamos o menor infrator que realizou a compra da motocicleta, identificamos também o autor que realizou a venda da motocicleta. Todas essas informações serão redigidas para o boletim de ocorrência e destinada para a autoridade policial que tomará as medidas cabíveis. Queremos agradecer a sociedade de bem que vem nos repassando essas informações, garantimos todo o sigilo.